Hoje é o dia mais triste do nosso calendário, de Shabeav, dia 9 do mês de Av, esse luto já começou desde o jejum do dia 17 de Tammuz e esse luto foi crescente quando se iniciou o mês de Av, quando começa o mês de Av se diminui em alegria e hoje nós estamos no ápice desse luto, da grande tragédia onde perdemos a nossa casa, onde perdemos o Beit Amigdash, o nosso templo e a pergunta é, já faz tanto tempo que isso aconteceu? Há milhares de anos atrás, qual é a relação conosco nos dias de hoje? Por que choramos? Por que nos enlutamos? Por que jejuamos se já passou tanto tempo? Não se chora mais pelo leite derramado e esse leite já foi derramado há milhares de anos atrás. A resposta é que a relação desse episódio, desse acontecimento com as nossas vidas nos dias atuais é enorme e a conexão dessa nova era com o nosso dia a dia, a influência que essa destruição, que esse hurban teve nas nossas vidas é crucial. No Shirashirim está escrito Inezé Omedahar Kotleino, Masguiach Minachalonot Metzitz Minacharakim. Eis que ele está por detrás da parede, espreitando por detrás das frestas. Quem é que está detrás das paredes? Quem é que está espreitando por detrás das frestas? Deus. Depois da destruição, depois do hurban, aquela realidade de milagres revelados, aquela realidade onde a presença divina pairava no Beit HaMikdash, no templo, em Yerushalayim, toda aquela realidade de revelação máxima terminou. Qual é a revelação máxima? Os judeus, quando iam no Beit HaMikdash, três vezes ao ano, nas festividades, presenciavam milagres revelados. Por exemplo, o fio vermelho Yom Kippur, que aos olhos de todos ficava branco. A fumaça, quando subia, em vez de subir de forma espalhada, ela subia como se fosse uma coluna reta. Milhões de pessoas apertadas, uma do lado das outras, mas quando era o momento de se prostrar, havia espaço para todas elas. São milagres revelados que os judeus presenciavam. Era uma época de milagres revelados. Era uma época de conexão espiritual intensa. A espiritualidade era palpável. Com o hurban, com a destruição, toda essa revelação terminou. E Deus, quando falou chegaram os dias em que ele se escondeu. E a Shekinah, ela está perto de nós, mas ele está atrás da parede, espreitando por detrás das frestas. Para você sentir a Kadosh Baruch Hu, para você sentir a espiritualidade, para você trazer ele para a sua vida, para o seu dia a dia, é mais difícil, é mais trabalhoso. O processo é mais lento. Não é tão fácil como era antigamente. Então a destruição está relacionada com a nossa Vodata Shem? Sim, nos dias atuais. mesmo que milhares de anos se passaram. A perda, ela é uma perda diária. Nossos sábios escrevem Dor shelo nivna beitamigdaj beiamav, keiro nechrav beiamav. A geração que o beitamigdaj não foi construído, é como se ele tivesse sido destruído nessa geração. Ou seja, nós somos responsáveis. Se o beitamigdaj ainda não está de pé, se nós ainda não voltamos para Eruxalém, a responsabilidade é nossa. E qual foi o grande equívoco? Qual foi o grande erro? Sinatrinah, o ódio gratuito. Lachonará, maledicência. Esse ódio, essas discussões que se alastram como a pólvora e que queimam e assassinam pessoas e reputações, essa é a principal falha que fez com que o beitamigdaj fosse destruído como capará pelos nossos erros. E se toda a geração que ele não foi reconstruído é como se ele tivesse sido destruído, o nosso dever é parar e pensar e chorar, igual nós estamos no dia de hoje, de luto, em jejum, rezando e pedindo, e querendo melhorar, e querendo se retificar, e querendo se aperfeiçoar. Mas aí, em que ponto? No ponto da Sinatrinah, no ponto do ódio gratuito, aumentar em amor gratuito. E nesse momento que eu lembro do livro Mirtavei Rafetz Raim, as cartas do Rafetz Raim, seu filho escreveu episódios que ele escutou da boca do seu pai, ele que ficou famoso pelo seu livro Rafetz Raim, onde ele escreve as leis de Lachonará e Shmirata Lachon, os cuidados que nós temos que ter com a nossa fala, por que que ele investiu energia, por que que ele investiu o seu tempo em compartilhar com todos nós, o que se pode falar, o que se não pode falar, as leis de Shmirata Lachon. Então, nesse livro Mirtavei Rafetz Raim, onde o seu filho escreve um episódio que aconteceu com o seu pai, quando ele tinha 24 anos, vai nos ajudar a entender o porquê o Rafetz Raim se dedicou tanto em escrever essas obras que abrem a nossa mente na gravidade e nas leis práticas do que se pode não falar. Ele escreve que o Rafetz Raim tinha 24 anos. 24 anos quando aconteceu um episódio na cidade, onde começaram a difamar o Rabino chefe da cidade. Mas não ele diretamente, sim os seus filhos. Começaram a falar, ah, o filho do Rabino frequentando tais lugares, não é compatível? Olha o filho do Rabino lá frequentando aquele bar, olha o filho do Rabino se comportando dessa forma, não é compatível com a figura do Rabino? E começaram a difamar a família. Chegou um momento que a situação estava insustentável. A Keilah, a comunidade, já não tinha respeito pelo Rabino. A Keilah, a comunidade, já não tinha consideração pela liderança e já não aceitava a figura daquele Rabino como seu líder. Não tinha outra alternativa a não ser expulsar ele do seu cargo de Rabino chefe. Ele foi ser Rabino numa cidadezinha bem pequena, próxima de lá. Escreve o Rafet Zahim nessas cartas que dois anos depois aquele Rabino morreu. Por que que ele morreu? Que o Lacarred Zé Lalev. Ele levou aquilo para o coração. Ele ficou magoado. Aquilo mexeu com o emocional dele. Aquilo afetou a sua saúde física. Nós sabemos que o emocional está relacionado com o físico diretamente. Podem pesquisar pessoas que morreram daquela doença que eu não quero falar qual é o nome agora. Podem pesquisar a vida dessa pessoa três anos para trás. Com certeza vocês irão encontrar um trauma emocional que ela vivenciou. Podem pesquisar. E foi isso que gerou a doença física dentro dela. Foi isso que levou ela à morte. Aquele Rabino morreu. Escreve o Rafet Zahim. Porque ele ficou extremamente magoado. Aquilo mexeu com o seu íntimo. E aquela tristeza matou ele lentamente. Agora o Ridush foi. Que não só aquele Rabino que saiu da cidade foi ser Rava, uma cidadezinha pequena próxima de lá. Não foi só ele que morreu. Todas as pessoas que o difamaram. Todo aquele grupo de pessoas que estavam o atacando. Todas as pessoas envolvidas na machloquet, na discussão, também morreram. Porque numa machloquet, numa discussão, quando existe ódio gratuito, quando existe sinatrinam, todos saem perdendo. Não é só o difamado. O difamador também. Essa energia negativa. Esse estresse emocional do calor da discussão. Onde as pessoas se empenham e depositam esforços para assassinar reputações. Para difamar os outros. Para arruinar carreiras. Numa situação dessa, não tem vencedor e perdedor. Todos saem perdendo. Mora e verabotai. Esse é o momento em que o mundo vive uma situação delicada onde as sinagogas foram fechadas e uma pandemia tomou conta da realidade mundial e o medo e a insegurança tomou conta da vida das pessoas. Com certeza existe um propósito por detrás desse período de isolamento. Com certeza é uma chance com certeza é uma oportunidade que nós temos de parar e pensar onde a humanidade está se purificando aonde conceitos que antes eram banalizados hoje estão sendo mais valorizados aonde o espírito de solidariedade aumentou e a saudade do calor humano ganhou força. vamos sair dessa situação muito melhor do que entramos. Vamos virar a página esse Tishabe'av é um Tishabe'av diferente esse Tishabe'av é um momento em que a Shem está esperando a nossa mudança a nossa atitude a nossa transformação pessoal não podemos esquecer da nossa história não podemos esquecer o que levou a Shem se ocultar o que levou a presença divina a se afastar mas é possível sim abrir a janela quebrar essa parede e fazer com que Deus faça parte da nossa vida intensamente igual antes depende de nós certa vez Napoleão Bonaparte imperador francês passou em frente a uma sinagoga neste dia de 9 de Ave e estranhou as luzes apagadas os judeus sentados no chão chorando ele perguntou para os seus assessores o que eles estão fazendo o que aconteceu e falaram para ele eles estão chorando pelo templo deles que foi destruído que templo? eu não fiquei sabendo de nada não saiu nas notícias como não me avisaram? e aí explicaram para o Napoleão que era um templo que havia sido destruído há milhares de anos atrás Napoleão Bonaparte naquele momento falou um povo que chora pelo seu templo destruído há milhares de anos atrás um povo que não se esquece do seu passado com certeza vivenciará um futuro brilhante o nosso futuro brilhante depende de nós eu convido todos vocês nesse momento nesse dia que no futuro será um dia de alegria com a vinda de Mashiach em breve eu convido a todos vocês a refletirem a pensarem como melhorar como mudar e como apertar o gatilho do amor gratuito da bondade do altruísmo porque esse é o antídoto esse é o remédio é isso que vai fazer com que aqueles dias de glória retornem para nossas vidas e é isso que vai trazer de volta a nossa casa a nossa mãe que morreu por nós no parto a nossa mãe o Beit HaMikdash fujam da Mahloket se afastem desse fogo que destrói vidas que seja a sua vontade que o Beit HaMikdash possa ser reconstruído em breve nos nossos dias depende de nós depende de você amén e gênera tzor